Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e este aqui é o professor Fábio Gomes e nós estamos no quarto dia da semana do TCC. Na realidade, esse é o quinto dia, só que ontem nós tentamos de várias maneiras entrar ao vivo, que era o nosso planejamento, era entrar ao vivo com todas as dúvidas, as principais dúvidas que vocês nos encaminharam, tanto pelo grupo do Facebook, quanto pelo grupo do Telegram. E nós fizemos aí, tentamos fazer uma live com nós dois ao mesmo tempo, conversando e debatendo, mas a internet não ajudou. Por isso, hoje, que é o nosso último dia da semana do TCC, nós vamos retomar as perguntas, nós vamos trabalhar com as principais dúvidas que foram levantadas e a gente espera que a gente esteja ajudando no TCC de vocês. Não é isso, Fábio? É isso aí. Algo importante é que esse vídeo, então nós estamos compartilhando tela agora, nós distribuiremos, nós podemos estar vendo agora pelo Facebook, pelo YouTube TCC Agora Vai ou pelo YouTube do professor Ivan Claudio Guedes. Então, quando a gente falar de alguns links, por exemplo, o link do Telegram, que nós vamos deixar o grupo ainda funcionando por alguns dias, porque o material está lá. Depois, esse grupo, ele será eliminado. E os outros links, eles estarão aqui na descrição, seja do YouTube, seja do Facebook. Então, tudo que a gente conversar, se você falar assim, putz, eu perdi a aula tal, instala o Telegram, entra lá, porque todo o material está em ordem pelos dias da semana, está facinho, se organizar para assistir às aulas, nós não definimos até quando, provavelmente até domingo ou até o meio da semana que vem, deixaremos aberto. Acaba a semana do TCC, ainda respondemos lá, a gente vai atuar com as pessoas que estão lá, mas depois elimina esse grupo porque ele tinha um objetivo específico, né? Então, não tem porquê continuar esse grupo. As pessoas têm nosso contato e, quando elas precisarem, elas entrem em contato com a gente também. Sem dúvida. Então, vamos começar com as nossas dúvidas? Bora. Então, vamos lá. A primeira vem da Dalva e a Dalva diz o seguinte. Por conta da quarentena, estamos todos nós, por conta da quarentena, tive que parar com a minha pesquisa de campo. Como eu posso continuar sem a pesquisa? Você quer falar ou eu quero falar? Vamos lá. É que agora nós estamos repetindo as questões de ontem. A pesquisa de campo parou, parou, não tem jeito, todos paramos. E essa foi até a pergunta uma hora que caiu que ia dar meu exemplo. Na verdade, eu tive um problema, eu também estou estudando, estou fazendo um postdoc, em que eu não tenho habilidade técnica para mexer num software que você tem que escrever linguagem de programação, para fazer rodar o que eu preciso. que eu vou utilizar tempo de reação e atletas de karatê, utilizando vários equipamentos, rastreio visual e tal. Só que tem que sincronizar por meio do equipamento que se chama Match Lab. Então, você faz uma rotina e eu não sei escrever. Dá para aprender? Dá. Demora os quatro meses. E no meio dessa pandemia, a pessoa que escreveu para mim, que ele tinha bolsa para isso, no começo da pandemia, largou tudo e foi embora para Portugal. E foi bem divertido. Aí, ao ponto de eu não saber se eu tinha que parar tudo para escrever aquilo, ou pagar alguém para escrever. Aí, a definição com o meu tutor, que ele no postdoc já não é mais orientador. Ele falou assim, é o seguinte, o que você tem para fazer? Escrever artigo, fazer isso, colocar em dia aquilo. Ele falou, esquece isso agora. E aí, isso foi uma semana antes da pandemia. Ele falou, o que dá para você fazer em casa é isso aqui, não tem por que você nem vir aqui. Coloca em dia o que dá para colocar em dia. E agora, a gente conseguiu uma pessoa para escrever, inclusive um professor de lá, que nem é prioridade para ele. Então, daqui um mês e meio ele vai escrever. Então, eu tenho um mês e meio para voltar para o meu projeto, pelo menos para a parte experimental do projeto. E, com certeza, ela está falando assim, eu estou no meio da parte experimental. O que não é experimental que ela tem para fazer? Eu aposto com ela, aposto com você que tem coisa para fazer. Seja a leitura para engordar o referencial teórico, seja a discussão, seja a própria metodologia, revisar alguma coisa. Então, assim, o trabalho não para. O desenho experimental parou, não tem jeito. Eu até lembro desse negócio de desenho experimental, é meio maluco, eu não sei como funciona agora. Minha esposa estudou chuva, ela fez o doutorado sanduíche. E quando ela estava lá fora, ela estudava resíduo de chuva. E ela falou que ela tinha bolsa lá na Louisiana. Louisiana. Ih, travou. Louisiana. Ela falou que quando chovia, ela estava em casa, onde eles estavam, todo mundo ia para a ponte, onde caiu o resíduo, porque ainda a água de chuva, ela tem um tempo lá, acho que não sei se é de decantação, e você não pode esperar. Então, a água da chuva tem o período certo para você retirar e analisar os dados daquela água. Imagina essa situação com ela também. Se não chovia, não tinha coleta, vai ficar parada. E era comum isso acontecer. Então, assim, um período sem chuva, um período sem chuva, sem coleta. Ela tinha que esperar chover, a chuva era coleta, né? É muito maluco isso, mas é isso. Então, acho que tem que tocar o barco com o que você precisa, com o que você tem para fazer. Falei muito aí. É, aumentar a revisão bibliográfica, já deixar tudo formatado bonitinho, principalmente a parte das referências, né? Então, dá para ir adiantando essa parte, enquanto não dá para a gente fazer trabalho de campo. Eu não sei, o trabalho de campo dela provavelmente deve envolver pessoas. O meu trabalho de campo não envolvia pessoas. Então, se eu estivesse, neste momento, fazendo doutorado, para mim não teria problema nenhum, porque eu andava no meio do mato sozinho. Então, não tinha contato social. O meu doutorado já era uma exclusão social, porque eu já tinha que ficar longe de todo mundo passeando no meio de canavial. Então, é isso. Essa é a orientação que a gente te dá. Você falou uma coisa bastante importante, só para fechar, que são as referências. Eu ouço muito aluno, até que pessoas são doutorados, a referência é muito chato. Ela é chata porque você deixa para fazer todas de uma vez no final. Se você colocou aqui na referência, você fez um fichamento, você registrou, se eu citar essa referência no começo, ela é de um jeito, no final é de outro. Como é a referência no final? É desse jeito. E já coloca no texto? Acabou. desde sempre está atualizado. Eu acho que eu falei ontem, eu estou escrevendo um livro para uma universidade, para esses cursos em AD. E, meu, eu pego a referência, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá naquele Google Acadêmico, pego as duas aspas lá, as aspas, quem faz o nosso curso ou entra no nosso canal sabe do que eu estou falando, que é como você tirar automático a referência, eu já pego... Juro, a primeira coisa que eu faço, eu escrevi o texto, eu já tiro e já coloco lá no final, para não ter que ficar pensando nisso depois. Se você deixar isso em dia, com a construção do seu trabalho, meu, você vai ter muito menos dor de cabeça no final, ou nem vai ter dor de cabeça no final. Sim. Essa foi a orientação que o meu orientador me deu na época do mestrado, e que, obviamente, eu não segui. Eu perdi quase uma semana colocando referência, eu virei madrugadas colocando referência em ordem, tá? No doutorado eu já tinha aprendido com erro. Mas isso, aliás, até conta essa história no primeiro vídeo que eu explico sobre referências. Vamos lá, seguindo, porque tem várias perguntas aqui. Como que vamos? A Nadine colocou o seguinte, o meu tema, o meu TCC é baseado no plano de negócios e tem que seguir as normas da BNT. É. Aqui no Brasil a gente segue as normas da BNT. Se fosse na área da saúde, ou alguma coisa internacional, ou algum trabalho acadêmico internacional, muito provavelmente você seguiria, sei lá, a APA, o Vancouver, então outra... Mas, enfim, agora o meu TCC é baseado no plano de negócios. Tá amplo, tá extremamente amplo, a gente precisa delimitar isso daí. Por isso que é importante ver o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o primeiro dia, o segundo dia dessa semana, porque nós batemos principalmente nessa escolha do tema e a delimitação do tema e do problema e dos objetivos. Só falar que é plano de negócios, tem um mundaréu de informações aí que você pode... que você pode... que você tem que... É, que você tem que explorar. A Amanda diz o seguinte, minha maior dificuldade no TCC são as citações onde eu preciso reescrever a frase. Eu tenho medo de deixar as palavras iguais e ser considerado plágio. É, nós respondemos para ela no Telegram, né? Foi legal. Essa é uma coisa legal que eu acho que foram duas ideias diferentes e que resolvem o problema. Aí eu vou trazer uma outra coisa que eu não tinha falado antes. Quando na universidade, agora só na pós-graduação, né? Nesse instante eu não estou na graduação, mas na graduação também, eu exigia os fichamentos. E dos alunos que iam sempre, além de eu exigir os fichamentos, eu já pedia para ele... ele escrevia o texto que a gente chama de citação direta no fichamento e eu já pedia para ele escrever com uma marcação em amarelo com as palavras dele no próprio fichamento. Então eu enchi o saco, falava, cadê a parte do fichamento que está com as suas palavras? Aqui é a citação direta, já faz a indireta. Eu sei que vai virar uma colcha de retalhos no começo, mas eu falo para eles. Depois vocês vão me agradecer. Só que eu só conseguia fazer isso com aqueles que se aproximavam mais. Aqueles que entregam toda hora, né? Ou por insegurança, ou porque quer terminar logo, por motivos. E essa é uma maneira que facilita. Você já pegar o parágrafo e já reescrever na hora. Porque se você... A mesma coisa das referências biográficas. Se você está com 10 livros aqui e tem que reescrever tudo de uma vez, é uma trabalheira danada. Agora, se você leu, já fez a citação direta, já tentou escrever com as suas palavras, essa não é a parte técnica, mas é a parte de intertrabalho. Aí tem duas ideias. A ideia do professor Ivan, já que eu estou falando, quando eu estou produzindo texto, principalmente os textos meus, por exemplo, eu estou escrevendo um material agora e estou num capítulo que eu tenho artigos sobre isso. você cai num risco de fazer o tal auto-plágio. Por quê? Meu, eu faço vários artigos e textos sobre o mesmo tema. A introdução é parecida, às vezes o desenho metodológico é parecido e eu não pode ser igual. É plágio da mesma forma. Está errado do mesmo jeito. É cópia. Então, eu tenho que reescrever. O que eu faço? Eu brinco, abro o dicionário dos sinônimos no próprio Chrome, no Google Chrome, e aí quando eu estou escrevendo, estou lendo o que eu escrevi ali, então leio a frase, leio só um trecho da frase, falo essa palavra, essa palavra, aí procuro sinônimos mais adequados. Já construo a frase com o sinônimo, ou seja, eu já vou tirando o auto-plágio com sinônimos e eu produzo o texto quase inteiro fazendo essa brincadeira. É meio mecânico. Você vai e volta, vai e volta. Mas você vai lendo o trecho, tirando e colocando, tirando e colocando. Para mim tem funcionado. Entendeu? Para mim tem funcionado. É, são questões de técnicas, né? Eu acho que quanto mais técnicas a gente consegue passar para os nossos orientandos, melhor. A questão é, é como, as pessoas me perguntam, qual é a melhor forma de estudar? A melhor forma de estudar é a forma que você aprende. Então, fazer o fichamento é uma excelente técnica? É uma excelente técnica. Procurar os dicionários de sinônimos e ir reescrevendo com o dicionário de sinônimos é uma excelente técnica? É uma excelente técnica. Você lê o que você quer escrever e você falar em voz alta e para você mesmo, explicando aquilo e depois escrever com as suas palavras, é uma técnica? É uma técnica. Qual é a melhor? A melhor é a que vai dar certo para você. É isso que a gente trabalha no nosso curso, é isso que a gente trabalha com os nossos orientandos. Técnicas tem aos montes. A gente vai aprendendo com os nossos acertos e com os nossos erros. Assim como a parte de referência eu aprendi com os meus erros. E a parte da escrita, a experiência que a gente vai carregando vai instrumentalizando a gente para ir criando esses detalhes. Então, é ideal que você veja qual é a melhor técnica que você tem para escrever. Agora, para isso, é importante que você teste diversas técnicas e aplique aquela que for a mais viável. E a Larissa, a Larissa fez uma pergunta no mesmo caminho. Quando retiramos parte de um texto de um livro, como citamos, tendo em vista que algum parágrafo já é citação de outros autores. O medo dela é cair no plágio. Aí, para você não cair no plágio, é justamente isso. É você usar essas técnicas, escreve, faz lá o fechamento, procura dicionário de sinônimos, tenta escrever com as suas próprias palavras. Tenta as diferentes... Obviamente que é bem difícil que isso aconteça. Mas é importante lembrar que aí ela falou o tal do apude, o tal do... Ela lê um autor em outro autor. E aí ela... Então, é importante ou ela buscar a referência raiz, ou seja, quem foi citado, talvez não tenha tempo ou melhor é não usar o apude, mas nessa hora é mais honesto usar o apude exatamente porque você não sabe como está no outro texto. Exatamente. Então, eu falo assim, estou escrevendo dessa forma, mas eu li esse outro cara aqui. Eu não li o autor original. Porque se tiver um pouco mais parecido o seu texto, você tem até um argumento e fala, não, mas eu não li o original. Eu peguei daqui. Quando eu reescrevi, ficou mais parecido. É difícil. Tipo, eu transformei e voltar e ser igualzinho do... É, mas você está sendo... Você consegue ter um... Dá para ser justificado. Putz, ficou um pedaço. Dificilmente alguém vai pegar no seu pé por isso, porque está entendido que você já leu por meio de outro texto aquela frase, aquele parágrafo. Exatamente. Então, vamos lá. Ainda nessa parte de citações, a Glaucia fez uma pergunta aqui. Quando citamos artigos, teses no nosso trabalho, é importante procurar a data em que eles foram publicados? É necessário procurar publicações recentes ou as antigas têm o seu notório valor? Digo isso porque estou escrevendo um artigo e uma das teses que estou consultando é de 2005. Até então, não achei mais nada recente. Você quer falar ou eu falo? Posso começar? Primeiro, é legal você sempre buscar as suas pesquisas iniciais e elas estarem baseadas, por exemplo, nos últimos cinco anos. A pesquisa inicial. Só que isso não quer dizer que o material antigo seja ruim. Por N fatores. Um é o fator mesmo de repente não tem tanta massa crítica ou que você está pesquisando. Então, não tem tanto material, você tem que ir para materiais mais antigos. A outra coisa é o que é clássico, é o artigo original. Então, às vezes você vai cair num artigo, num livro original e ele tem o seu valor por ser o pai dos burros para aquela, por exemplo, para aquela situação em si. Sei lá, a gente estava, nós estávamos fazendo e elaborando, eu estava até lendo o livro de métodos de pesquisa. E aí, quando você vai citar o Gil, tem várias edições. Eu estava com duas edições antigas, eu não sei como, duas atrás, eu acho que eu estava com a de 2001, tem 2007, 2013. Se eu não estou louco, talvez eu esteja errando os anos. Só que eu não posso citar a nova, apesar de, porque eu li a antiga, eu posso correr o risco de aquilo não estar mais, daquilo ter sido modificado. e é um clássico de métodos científicos. Então, posso citar, 2001, ponto, acabou, não tem crise. Ou mesmo, na minha área, a área de comportamento motor, ela começou a ser estudada mais fortemente entre a década de 60 e 80, principalmente internacional. Os clássicos, que aí, a partir deles, surgiu, onde tem os clássicos dos anos 90 e 2000, toda vez que eu começo a falar dos 80 e 2000, se eu vou falar, ele vem de onde? Eu tenho que voltar para 71, para 68. E, beleza, não quer dizer que é ruim. Eu acho que esse ano, é muito relativo quando o orientador fala, os últimos cinco anos. Ela fez uma segunda pergunta que era sem data, né? Não tem data. É, você começou a perguntar se tinha data ou não o documento, né? Artigo, normalmente, tem ano, né? Aí, aí a gente está falando de uma outra parte técnica. Tem, tem livros que não aparecem em um ano e uma outra coisa que eu tenho, tem acontecido bastante, quando você vai em um, em uma norma, sei lá, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, não está o ano que aquilo foi publicado, aquele material, mas é um texto e aí você vai ter que citar o site da OMS, por exemplo, né? Então, tem a maneira de colocar o OMS, tem a maneira de colocar o site e uma indicação lá da BNT que você coloca C e o ano, quer dizer, consultado em tanto, né? Eu consultei aquele dia porque não tem o ano naquele material, naquele documento. Tem documento que tem ano ou tem documento que não tem ano? E aí você, então, o livro você coloca o SD que não tem data e nesses artigos que são artigos de entidades oficiais, por exemplo, eu estava escrevendo material de lutas e eu entrei na Confederação Brasileira de Karatê, por exemplo. Está lá escrito, é uma entidade oficial, inclusive porque ela estava falando sobre a regra dos Jogos Olímpicos daquela luta. Só que não tinha autor, não tem data, então, eu coloco o site, tem, assim, consultado e tal, mas na referência aparece com o C, que é já... Agora eu não lembro se o C vem antes ou depois, e o ano, que na verdade é 2020, mas não é o ano da publicação, é o ano que eu... O ano de consulta. O ano de consulta, exatamente. Muito bem. Bom, quer ouvir uma história triste e longa? Vai lá, estamos aqui já, né? É, temos uma história triste e longa e apesar de eu estar brincando, é uma situação bem complicada. Bom, Tainá, tem várias perguntas aqui da mesma pessoa, tá? O meu TCC está dividido em quatro sessões que são os objetivos específicos. Como eu faço para que exista uma coerência entre os textos? É necessário a ideia, é necessário essa ideia de que uma coisa vai puxando a outra? Sim, respondendo essa bem rápido. Sim, um capítulo tem a ver com o outro. Você não pode um capítulo falar, falar sobre uma coisa e no outro capítulo falar sobre outra coisa. Por isso que a gente define muito bem os objetivos específicos, porque os objetivos específicos, a junção dos objetivos específicos vai fazer eu chegar no objetivo geral. Então, cada capítulo, basicamente, você vai transformar cada objetivo específico em um capítulo. Agora, tem que ter uma coerência, tem que ter uma coesão entre os capítulos, certo? Essa pergunta é direta. No meu TCC, eu fiz o seguinte, eu defini relacionamento abusivo, mas falei um pouco de como os comportamentos podem ser confundidos quando, na verdade, são comportamentos que a cultura foi apresentando como certo. Isso ainda na definição para que no próximo capítulo eu pudesse falar sobre a história da mulher. A minha intenção é dar um contexto que mostre que o abuso não surgiu agora, não foi uma coisa inventada aqui e agora, mas sim por muito tempo e em diferentes culturas. A orientadora quer que eu faça trabalho de campo, mas agora não dá mais tempo. Ela teve que mudar o projeto. Antes, o problema era a dependência financeira é o principal agravante para a mulher de classe média baixa permanecer em um relacionamento abusivo. Agora, é, quais fatores que contribuem para a permanência da mulher em relacionamentos abusivos? Bom, muito bem, o meu principal problema é escrever. Eu tenho um montão de ideias na cabeça, mas na hora de escrever eu não consigo. Eu li um montão de coisas e aí ela termina agradecendo aqui porque ela não conhecia a técnica do fichamento. Então, tem várias coisas aqui. Primeiro, assim, infelizmente, ela não teve tempo para fazer o trabalho de campo, a professora dela optou por apenas aprovar a execução do projeto com o problema inicial via trabalho de campo e agora ela mudou, ela mudou a pergunta norteadora dela. Então, quais os fatores que contribuem para a permanência da mulher em relacionamento abusivo? Esse TCC é um TCC de revisão bibliográfica. Isso a gente já conversou, estava até agora há pouco conversando com ela, é um TCC de revisão bibliográfica. Mas, diante de toda essa história que eu contei, onde que está o problema? está na redação. O problema dela está na escrita, está na organização dos capítulos e o que ela vai escrever nesses capítulos. É, o que você falou que ela é bem, quando a gente tem um monte de ideias, ela falou um monte de ideias e lê um monte de coisa, a gente tem que fazer, e para o simples é mais fácil, uma ideia e uma coisa. Aí escreve só aquele pouquinho, mesmo que no começo, é o fichamento, mesmo que no começo isso viria uma colcha de retalhos, mas você sabe que você separou um parágrafo ou lê um parágrafo que trata disso, o outro que trata daquilo, aí aos poucos você vai juntando, porque se você ficar nesse monte, nós estamos numa tempestade. Exatamente. É muito mais difícil encher um copo d'água na chuva do que levar a torneira pingando. Se a torneira estiver pingando, é mais rápido do que encher um copo d'água na chuva, porque é muita coisa, muita ideia, muito espalhada. é separar mesmo, vou dar prioridade em relacionamento abusivo, por isso que o primeiro dia que a gente, quando a gente falou tema, problema, objetivo, e a gente começa a falar até de palavra-chave, porque a partir das palavras-chave eu falo assim, vou ler e escrever só sobre esse assunto aqui, que acabam sendo os objetivos específicos futuramente, futuramente no seu trabalho, os seus objetivos específicos se tornam seus capítulos, e você olhando para o objetivo específico, você sabe, vou escrever só sobre isso, naquele texto, o que tem sobre isso, e vai retirando. Exatamente. Por isso que dentro do módulo ninja, para quem está com a corda no pescoço, a gente faz esse processo de busca otimizada e já começar a rabiscar e depois só passar limpo e escrever o trabalho final, para não ficar perdido no meio de inúmeras ideias. A Simone diz o seguinte, o meu tema é a influência da mídia nos julgamentos pelo tribunal de júri. Já tranquei essa matéria quatro vezes, mas dessa vez não vai não deixar eu trancar. Acredito que o meu foco ou problema é em que medida a mídia pode influenciar, no caso, o tribunal. Ontem a gente conversou bastante sobre isso, só que não estava sendo gravado, não estava sendo transmitido. ontem a gente conversou bastante sobre essa questão da Simone, sobre a influência da mídia nos julgamentos pelo tribunal de júri. Uma das coisas que nós conversamos é que seria importante ela delimitar um pouco melhor isso, delimitar um pouco melhor justamente para a gente saber se você vai fazer uma revisão bibliográfica, se você vai fazer entrevista, se você vai fazer algum trabalho de campo e focar também em um tribunal de júri, mas um julgamento sobre o quê? Então, são grandes repercussões na mídia, como, por exemplo, a gente ainda citou o caso do Lula, uma das, porque teve vários julgamentos, mas a que ponto a... E outra pergunta que seria muito difícil responder é ok, a mídia fez uma baita de uma cobertura em cima do julgamento do Lula. Como que eu vou levantar dados para saber se a decisão do Sérgio Moro foi influenciada pela mídia? Como é que eu conseguiria saber isso? Eu acho que nenhuma entrevista com ele eu conseguiria saber se houve isso. O caso dos Nardone, que também foi muito divulgado pela mídia, o caso da Suzana Richtofen, também muito divulgado pela mídia, eu não sei, eu acho complicado. A mídia, ela tem o seu poder de influência, isso a sociologia já trabalha desde... desde o século XVIII, a sociologia já se debruça sobre essa influência da mídia sobre as pessoas. em relação em relação a um júri, eu acho que precisaria levantar trabalhos análogos, trabalhos semelhantes a este, para ver qual foi a linha que eles tomaram, e eu imagino que aqui, não sei, o que você me diz, Fabio? A gente conversou bastante isso na parte técnica do trabalho, como eu falei, parece um trabalho bem rico, que não dá para... Ele está tão amplo que eu não consigo ter certeza qual é o tipo, a metodologia que ela vai usar, se é um trabalho de graduação ou de pós-graduação, então ela precisa fechar o tema simplesmente para saber que método ela vai usar, e depois, sabendo bem delimitado, ela sabe o método e sabe que mídia atacar. Vou dar um exemplo, ela vai vindo do assunto de sociologia que você falou, que vai para um lado da mídia, só que eu não sei, eu não desconheço o que você citou sobre a sociologia, mas a mídia moderna, porque uma coisa são um, sei lá, um caso criminal igual o Nardone, igual a Richthofen, e que tem uma comoção geral para uma direção, e a mídia está batendo em cima dessa. Uma outra é, e que tem júri, além do juiz, tem júri. Tem júri. A outra coisa, por exemplo, que era um julgamento, que tinha um viés político, um viés ideológico, e que a mídia estava, tinha uma mídia oficial, cada qual com o seu posicionamento, que não dava para saber, não dava não, dava para saber quando tinha um viés político na posicionamento, no julgamento daquela mídia, isso das mídias oficiais, por um lado, para o outro, para quem era contra, para quem era a favor, e aí depois tinham as mídias modernas, que são sites ou blogs, e youtubers, e assim, que influenciam pessoas também, então assim, cada um deles tem dinâmicas bem diferentes, e você pode ir para uma discussão gigantesca, por exemplo, a influência das mídias sociais modernas, essas mídias, é, mídias sociais mesmo, o que a gente está fazendo agora, YouTube, Instagram, Twitter, para algum julgamento, ou a mídia, jornal, ou o escrito, jornal falado, uma mídia mais formal, só isso já deu, acho que uns três, nem só da área, já estou imaginando três, quatro problemas, eu fiz uma busca rápida, muito rápida, ninja, eu fiz uma busca ninja aqui, e eu achei só, sete mil oitocentos e sessenta resultados, para a palavra-chave que eu coloquei, e tem várias linhas, tem várias linhas, tem, sobre conselho de sentença, tem sobre, análise crítica, aqui um estudo em Sergipe, tem o sensacionalismo midiático, e a sua influência nos julgamentos, do tribunal do júri, e tem pesquisas muito recentes, de 2019, publicações agora, de 2019, tem publicações já de 2020, né, 2013, enfim, a grande questão aí, que a gente precisa, Simone, e demais que estão acompanhando, é a gente fazer um levantamento, do que existe, não dos sete mil e oitocentos casos, mas tentar fechar um pouco mais o foco, para não ficar uma discussão muito ampla, se você está estudando, a ciência jurídica, então eu acho que dentro da ciência jurídica, seria interessante você fechar, um pouco mais, né, delimitar um pouco melhor esse foco, se você estiver na sociologia, eu não sei qual que é a sua graduação, aí tudo bem, na sociologia a gente consegue fazer, uma discussão até mais ampla, não precisaria fechar, né, numa questão política, numa questão econômica, numa questão familiar, enfim, é isso, a Ivani, está acabando, tem só mais 30 aqui, a Ivani, ela traz um tema aqui também, bem interessante, e que a, e que a orientação, é basicamente, essa da Simone, o tema é, família poliafetiva, no ordenamento jurídico brasileiro, já fiz o projeto de pesquisa, agora é para valer, estou indo só com a cara, e com a coragem mesmo, né, isso foi a que a Ivani, nos mandou, família poliafetiva no ordenamento jurídico brasileiro, caberia uma pesquisa inicial, é, como a gente demonstrou, na terça-feira, ou na segunda-feira mesmo, é, como a gente demonstrou, nessa semana, fazer um levantamento inicial, para poder dar uma funilada, e aí ver como que você vai fazer, esse levantamento de dados, se é que você pretende levantar dados, ou se vai ser uma discussão, mais ampla, né, no campo sociológico jurídico, no campo filosófico jurídico, aí eu não sei, como, qual é o, quais são os objetivos, qual é o objetivo geral da sua pesquisa, e quais são os objetivos específicos, por isso que é importante, a gente sempre, independente do tema, mas a gente sempre ter o projeto, o projeto é o fio condutor do nosso trabalho, a gente pode ficar horas, horas e horas aqui, falando sobre os temas, e basicamente, a gente vai repetir a mesma coisa, né, daí a importância do projeto de pesquisa. A Larissa diz o seguinte, o meu tema é a lesão de alto grau, e carcicoma escamoso em pacientes atendidos pelo SUS em Alagoas, e ela diz que não é tão fácil quanto ela imaginava. Quer falar, Fabio? Não sei nem o que é carcicoma, não, tô brincando. É porque parece ser algo que não é comum, né, por isso que é a piada. É, claro. Não, ela fala assim, não é difícil, obviamente que eu acho que ela tá numa linha certa, porque ela delimitou bastante, delimitou a patologia da saúde, delimitou o local, parece já uma pesquisa de campo, a gente comentou isso ontem, só essa delimitação de tratamento local, e ela tem situações específicas, por exemplo, ela vai falar sobre, ela falou sobre o sistema único de saúde, e já funilando para Alagoas, tem elementos que acontecem lá, que são diferentes dos outros locais, só isso, já são objetivos específicos, né? Sim, sim. O tal do carcicoma, o que é, tem tratamento, o que ele é comum, ele não é comum, é o outro, então assim, ela tem vários assuntos para ser discutido, ele não é tão fácil, mas desmembra as palavras-chave, porque o dela tá muito específico, que é bom, mas, ó, o que que é? Sistema único Alagoas, a patologia tratamento, aí junta, a patologia no sistema único, e vai cruzando essas palavras para as buscas, por exemplo. Sim, e é interessante a questão do carcicoma escamuzo, é uma variação do câncer de pele, tá? Traduzindo. Ah, tá, eu ia pedir uma pesquisa agora. Para nós leigos, é, graças ao santo Google, é, aliás, eu nem sabia que o nome era esse, meu pai teve, eu lembro que ele teve, que fazer uma biópsia, enfim, o que é interessante é, ela pegou a especificidade da doença, então, o câncer de pele, é amplo, o carcicoma escamuzo é uma especificidade do câncer de pele, e aí ela poderia pegar outras vertentes do tipo prevenção, campanhas de não sei o que, ela poderia pegar outros caminhos, e ela já focou, ela quer estudar como é o atendimento do SUS em Alagoas, para lesão de alto grau em carcicoma escamuzo, pô, parabéns, tá? Eu curti a delimitação do tema. O que precisa agora, é fazer o levantamento, como que vai fazer esse levantamento, se vai ser através de levantamento de dados da Secretaria de Saúde de Alagoas, se ela tem acesso, isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente pensa num tema, delimita ele muito bem e tal, bom, e como que eu levanto esses dados? Aí eu preciso entrar em contato com a NASA, por exemplo, aí eu preciso de dados que são restritos, dados que são sigilosos, talvez tenha que entrar com a lei de acesso à informação, não sei, aí vai depender de como que é esse levantamento de dados em Alagoas, né? E essa é outra coisa, pronto, esse trabalho não é bibliográfico, ele tem a base teórica, porque ele é muito específico, a não ser que ela chegue a uma conclusão, eles não atendem isso, mas eles atendem aquele, ela queria discutir algo parecido, mas não sei se faz sentido isso. Ela pode fazer uma análise documental, ela não precisa nem ir a campo, essa análise, o ir a campo dela pode ser a Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde, ela não precisa ir ao hospital, fazer entrevista com não sei quem, não sei quem, ela pode fazer levantamento quantitativo, e em cima disso fazer uma análise, né, sobre esse trabalho. Mas são documentos. É um trabalho, parece ser bem interessante. Um trabalho bacana. Até específico demais, até de repente, por exemplo, ela falou Alagoas, mas ela pode pegar o que acontece no SUS no Brasil, ou fora do Brasil, e afunilando também, né, se ela consegue material, ah, como é o tratamento, tem outros trabalhos no Brasil, eu não acho que tenha, assim, fácil trabalho acadêmico, até porque a comunidade científica da medicina, não necessariamente ela está preocupada com esse tipo de publicação, de atendimento, quando ela pesquisa tratamento, ela publica sobre o tratamento em si. É, talvez ela tivesse que entrar em política pública. Não é tão, que é política pública, não é tão comum na área da medicina, que é o, o que acontece é o contrário, na educação tem muito tipo de publicação desse tipo de política pública. Pelo menos eu desconheço esse tipo, e aí você vai ter que mexer com, por exemplo, com SUS, que é público, e aí você precisa de comitê de ética para mexer em prontuário, então alguém tem que autorizar você a mexer no prontuário, não é algo fácil, você tem que estar dentro da máquina para poder mexer nisso, né? É, vamos ver, mas parabéns, eu curti bastante, Tatiana. Vamos lá, a última, tá? A gente já está, acho que quase uma hora aqui, né? Eu não estou marcando o tempo, mas já deu, então. Tem uma última pergunta aqui, eu achei bem interessante também, da Sineone Medeiros. Vou começar o meu TCC agora. Meu tema, esse é o TCC agora, vai. Vai. É, vou começar o meu TCC agora. Meu tema, não, a importância do ensino de ciências nos anos iniciais. Esse assunto, eu não sei se esse assunto está legal, tenho muitas dúvidas, queria saber por onde começar. Então, a questão aí, Sineone, é que está amplo, então a gente precisa focar, a gente precisa focar bastante a respeito do, do como você vai fazer esse, esse dado, esse levantamento, como a gente vai afunilar, em que ano, em que conteúdo, tá? Então a gente volta lá para a primeira semana, que é a delimitação do tema e do problema. Eu falei que era a última, mas não era a última. Só para elucidar, não sei se você já vai para a última, então eu falo por enquanto. Só preciso achar a última. Vários caminhos, e eu, se eu for pensando bem grossamente, assim, eu, hoje em dia, eu não pensaria em fazer esse tipo de discussão fora da BNCC. Assim, se for o gráfico, eu começaria a minha discussão lendo a BNCC e o que ela tem nos anos iniciais e nos anos seguintes, se você quiser estabelecer um comparativo com alguma outra coisa, mas é porque agora, na lei brasileira, é aquilo, esse é o caminho, né? Esse é o caminho, é ali que as coisas vão acontecer. Então eu entendo, não, no meu entendimento, que ela quer discutir se a partir de alguma leitura, a primeira leitura dela, ao meu ver, é BNCC, Ciências e o primeiro ciclo do ensino fundamental, né? Sim, e aí focar numa especificidade que ela queira. está muito ampla, não dá para saber o que ela vai além disso, né? Sim. A última pergunta está aqui, ó. Eu esqueci de passar para o roteiro. Da Tatiana. Olha só. Estou tentando iniciar o meu projeto de TCC, onde o tema é relacionado à alimentação dos funcionários da construção civil. Escolhi este tema por estar fazendo nutrição. Então tem algumas pistas interessantes. e no momento trabalho em uma construtora, o que me facilitaria o contato com os funcionários da obra. Já li alguns artigos de TCCs, mas não consigo sair do zero. Legal. Ela está querendo ir para campo, um estudo de caso. Tem que lembrar de você precisa ser rápida, mais que todo mundo, para fechar, ter um problema objetivo, objetivo, porque o seu trabalho tem que ir para um negócio chamado comitê de ética. Isso é importante falar. E aí você tem que ser mais rápido, porque imagina que o seu projeto, que é o que o professor Ivan falou agora há pouco, o projeto, o projeto é ter um problema objetivo e metodologia bem fechados, porque isso que você deposita no comitê de ética para responder em questionários. Por exemplo, se você vai simplesmente fazer uma análise descritiva da alimentação dos trabalhadores nessa situação, mesmo que seja específica, tem que estar entregue, tem que estar submetido, é aprovado para coletar esses dados. E um comitê de ética pode levar de um mês a quatro meses assim fácil. Então, você fala assim, eu entrego ontem, esse pré-projeto fecha bem o tema para o meu objetivo, fecha bem uma escrita básica, normalmente até em formato de artigo, mesmo que seja uma norma ABNT para entrega do trabalho, se você tem um orientador te acompanhando em um formato de artigo, o que é? É uma introdução que do início ao fim da introdução se acaba a introdução falando o seu objetivo. Então, sua justificativa, sua problemática, ela está toda dentro da introdução. Aí você já vai direto para a metodologia na sequência, ou seja, em duas, três páginas, você fecha isso para entregar já direto para o comitê de ética. Exatamente. Então, olha só, nós pegamos aqui inúmeros, tem muitas outras perguntas que realmente não dá, porque aí a gente vai ficar o ano inteiro respondendo essas perguntas, mas isso é para dar uma ideia o quanto a gente pode auxiliar no seu trabalho, no seu projeto de pesquisa, não só no projeto, mas na execução do seu projeto e inclusive na apresentação desse seu trabalho. Então, é importante você perceber o quanto essa semana lhe agregou e o quanto ainda pode agregar para você sair do zero e deslanchar com o seu trabalho, fazer um TCC com muita qualidade. Quando a gente fala um TCC, é um trabalho de conclusão de curso, então pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese, nós estamos aqui, o professor Fábio está fazendo seu pós-doutorado, eu também, eu não fiz o meu pós-doutorado, eu parei no doutorado, mas a gente pretende uma hora voltar, é que eu estou meio que afim de sair da geologia e ir para a área da educação, então tem um caminho aí que eu tenho que fazer para entrar novamente para ir para a área da educação, mas é importante você perceber que tudo isso que a gente está colocando aqui para vocês são estudos, são teorias, são técnicas, são vivências, são experiências que nós estamos aqui dispostos a ajudar no seu trabalho. Sim, e eu sei que não é fácil, não é fácil, por exemplo, o tempo parou, a faculdade parou por um tempo, só que você tem que lembrar que o TCC não é aquela parte da faculdade que você depende de um professor, ele depende de você com o professor ou com parceria com alguém, e a maioria do trabalho é seu e de sua responsabilidade, ninguém vai ler o texto para você e colocar no papel por você, o que você tem é auxílios para fazer com que isso seja otimizado, que essa é uma parte do nosso papel, e agora você está em casa, imagina que quando você voltar para a faculdade, a disciplina que você teria que assistir, talvez você esteja assistindo online agora, agora o TCC não, ele vai ter os prazos porque dependia de você trabalhar no seu TCC, o mundo não parou, ele parou a relação social, essa relação próxima, esse acúmulo de pessoas e tal, mas o mundo não parou, estamos aqui e o negócio tem que andar, então a gente até fez essa semana do TCC exatamente pensando nisso, um pontapé inicial e tem vários tipos de pessoas, tem aquela pessoa que não precisaria nem ver aqui, ela vai que vai sozinha, tem aquela pessoa que está no nosso grupo de Telegram e aqueles vídeos já conseguiram dar um norte para ela e parabéns, vai que vai, agora tem pessoas que ela precisa de um acompanhamento um pouco mais próximo e o que a gente chama vídeos e aulas mais diretas e específicas, por exemplo, agora a gente respondeu problemas específicos, tem vídeo, agora falando até do nosso curso específico para resolver algum problema num passo a passo e tem pessoa que precisa disso, então, quando a gente entregou todo esse material, inclusive a gente entrega, o meu canal é desde 2015, o canal do professor Ivan desde 2000 de TCC, 2013, 2012, alguma coisa assim, é por aí, eu preciso levantar, mas eu acho que são 2011, 2012, é isso aí, então, e se você entrar nos nossos canais no YouTube, você vai ter muito mais conteúdo gratuito, só não tem uma coisa lá sempre, que é a ordem passo a passo, de qual vídeo eu vou para qual vídeo, de qual vídeo, por quê? porque a gente vai fazendo a toque da nossa necessidade de, no meu caso, de atender os alunos, o professor Ivan de atender os alunos, em outro momento de atender mesmo a demanda do que perguntavam para ele no próprio canal, em um momento que ele tinha mais seguidores, ele começou a responder por meio de vídeo perguntas, então, não tem uma ordem, a partir da demanda a gente vai resolvendo esses problemas, e aí, para isso virar algo que a gente chama de método, algo sistemático, um curso que eu vou passo a passo para atingir um objetivo, é uma outra coisa, né? Sim, por isso que a gente organizou o TCC Agora Vai, dentro do TCC Agora Vai, nós temos as aulas que vão desde o, de pensar o problema, aliás, até de antes do problema, né, tem as aulas em que você vai aprender a estudar, aprender a levantar informações, aprender a fazer pesquisa, para pensar no seu tema, seu problema, objetivo, construir o seu projeto, executar o seu projeto, e apresentar ele para a banca. Então, toda a parte da organização, do pensamento, da redação do TCC, ele está organizado entre, eu não consigo enumerar quantas aulas são, tá? E dentro do, e dentro do TCC Agora Vai, também tem o módulo ninja, então, o módulo ninja, já são vídeos muito mais diretos e objetivos, que vai falar, faça isso, levante isso, escreva isso, coloque isso, que é justamente para quem está com a corda no pescoço, eu preciso entregar isso ontem, não é o mais indicado? Não é o mais indicado, mas você não vai entregar qualquer bobagem, porque aí você vai levar a porrada da tua banca, é, e, pô, eu, há quanto tempo eu trabalho com, com orientação online, tanto é que agora eu estou com 111 mil seguidores aí no, no, no YouTube, por causa disso, porque a gente sabe aonde o pessoal vai bater, a gente sabe aonde eles vão questionar, a gente sabe aonde eles vão, e a gente não quer que você caia numa roubada dessa, né? Exato, e a gente é orientador de sala, a gente sabe quando ele chega, o aluno chega no último mês para fazer, e, e nas orientações, ele chega no último mês, nem vamos entrar no mérito, se a culpa é dele, se não é dele, mas ele tem aí um mês para fazer, e aí, bem honesto com o professor Ivan, é, e eu sempre assim, ó, você está lascado para não falar outra coisa, e aí, ele só vai ver o professor dali uma semana, o professor dali da sala, ele tem mais 500 alunos para responder, ele não vai conseguir te responder e-mail todo dia, ele tem aquela orientação antes da aula, aquele dia de orientação online que tem acontecido, eu tenho acompanhado alguns amigos meus na graduação, ele abre a mesma coisa que nós estamos fazendo agora ao vivo, e fica ali num chat respondendo por uma, duas horas, só que é aquele dia, aquele horário, porque amanhã ele tem outro grupo, outro grupo, e nesse meio período tem uma semana para resolver aquele problema sozinho. Quando você vai para um modo sistemático ou o TC Agora Vai, a todo momento, se você não está ou perguntando para a gente, que é essa pergunta e resposta rápida do WhatsApp, que no nosso curso a gente dá esse acesso para a gente eu estou com esse problema, vai naquele vídeo, vai já, ou o próprio passo a passo, você saiu daquele vídeo, faz a tarefa, que esse é o mais indicado, vai para outro vídeo, faz a tarefa, se você for cumprindo cada tarefa, ao final das tarefas você executou parte do trabalho ou todo o trabalho, não tem muito segredo nisso, né? Exatamente, e além dos vídeos, além dos vídeos que estão organizados dentro dessa sequência lógica, com o passo a passo, a gente também oferece o nosso acesso aos nossos WhatsApp pessoais, né? Então, tanto o professor Fábio quanto eu, a gente também usa o WhatsApp, o Telegram para tirar dúvidas de vocês, também está incluído o que aí como bônus, né? Bônus. Ah, que aí eu falo, bônus, beleza, eu falo. Não, porque eu pensei que você ia continuar, mas era um ponto final. mas tem dois bônus importantes, um deles é assim, a gente faz uma leitura mesmo em algum momento do seu trabalho, pelo menos quando isso já está construído, porque o resto é esse bate-bola que a gente vai fazendo do WhatsApp, é um bate-bola, perguntou, dois minutos aqui, dois ali, mas a gente faz uma leitura e uma live, é o que nós estamos fazendo agora, que a gente vai pegar o seu trabalho e vai discutir com você o seu trabalho, para fechar o seu trabalho e entregar. Então, você tem direito a um encontro para fechar o seu trabalho com a gente, esse é um bônus que eu nem consigo quantificar, esse bônus em relação à hora. Se for pensar em hora-aula, o seu professor não vai ficar só com você por uma hora para mexer no seu trabalho, porque ele tem mais dez esperando além de você para ser orientado, seja presencial ou seja online. E o outro bônus que também eu diria até que ele não existe aí é a gente faz uma revisão, é sempre importante falar que é uma revisão, a gente dá todo o material para você colocar nas normas da ABNT o seu trabalho e faz tudo lá, você já entrega ele pronto e aí você fala para a gente, daqui vai para a mão do meu orientador, eu vou depositar esse trabalho e a gente revisa a ABNT, ou seja, se a citação está certa, se tem o número correto de citação, e a gente dá um feedback, falta a citação ali, essa daqui conserta ou não é essa, o que já é para corrigir e já fica corrigido, algumas não tem jeito porque nós não somos de áreas, tem N áreas, nossos alunos são de N áreas, então se ele cita alguma coisa e fala assim, confere isso aqui e tem que estar desse jeito, a pessoa confere e, ou seja, a gente revisa e entrega pronto, a partir dali a pessoa já está mais próximo de imprimir e entregar o trabalho, né? Sim, exatamente, então, olha só, preste atenção, além dos vídeos que você vai ter, você tem acesso ao meu WhatsApp e o WhatsApp do professor Fábio, você tem acesso ao nosso grupo de debate só de alunos do TCC Agora Vai, você tem acesso a inúmeros exemplos, templates, materiais que a gente disponibiliza, porque não são só os vídeos, tá? Então, além dos vídeos, a gente também disponibiliza esqueletos, formatos, exemplos concretos, né? Várias possibilidades de você usar esses materiais no seu trabalho e se você quiser ser o nosso orientando, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site, está na descrição aqui, né? TCC Agora Vai ponto com barra aprovado. Então, também vai aparecer. É, vai aparecer aqui, a gente vai deixar digitado aqui embaixo esse link, o link está na descrição se você está vendo no Facebook, se você está vendo no YouTube agora, você entra nesse site, lá você vai, é uma página mesmo de vendas de um curso, lá tem mais detalhes, tem outro vídeo explicando vários elementos do curso, então tem um vídeo nosso que explica cada detalhe do curso, o que tem no curso, está tudo lá, inclusive até a garantia, qual é a garantia? se você entrou, não gostou, você falou, não é pra mim, desisto, gastei dinheiro à toa, e que não é muito, na verdade, se a gente for colocar na mão, apesar que nós estamos numa época mais complicada, mas ele não é muito, pensando na sua formatura, na conclusão do seu curso, em sete dias, você tem um botão lá no mesmo lugar onde tem o curso, assim, ó, eu quero devolução, nem chega na gente, em sete dias, você clica lá, tal, você já tem reembolso desse dinheiro, sem ligação, sem questionamento, no máximo, a gente manda um WhatsApp pra você, pra falar por quê, porque é importante pra gente, será que a gente errou, né, esse é um ponto, mas nenhum, sem questionamentos, é direito do consumidor, sete dias, comprou, não gostei, não estou usando, beleza, ou seja, essa, esse risco é nosso, é, teria, tem mais um ponto importante, né, se você for pensar no, em relação ao valor, você consegue dividir em dez vezes, e eu aposto que dez vezes, não há um lanche que você come em casa agora, na verdade, mas não é um lanche, né, o lanche daquela, na porta da faculdade, uma vez por semana, é, em dez meses dá o curso. Pois é, bom, mais alguma informação? Eu acho que, não, nós estamos aí agora, que sim, quase a uma hora, né? Então, uma hora, é muito tempo. Fechou, Fabio? Fechou? Quem gostou, quem tiver, é, intenção, esperamos você lá dentro do curso, dentro das nossas redes sociais, dos nossos contatos, para continuar a dar andamento no seu trabalho, hein? Maravilha. Fala o preço agora, ou espera, deixa a pessoa clicar, fica com, fica com aquela ansiedade? Não, a gente só, a gente só falou que pode dividir em dez vezes, a gente falou que está menos do que um lanche, né? Não, não tem... Não, não, pode falar, pode falar, sim. dos R$197, que pode ser dividido em dez vezes. Não dá R$30 por mês, não dá R$30 por mês, né? E você tem um ano para acessar, mesmo que você tranque a faculdade, e ainda, você tem TCC1, TCC2. Parte 1, projeto e entrega. Lembra que tem a apresentação do trabalho no nosso curso. Então, daqui a oito meses, você vai precisar da apresentação, já está lá, já tem o passo a passo, tem modelo de banner, tem como eu vou apresentar um trabalho, como se portar na banca, e nesse... Então, assim, tem desde essa primeira parte até a parte final. Você tem um ano desse método para desfrutar e ter tranquilidade para fazer o seu trabalho. É isso. Está dito. bom, eu espero realmente que ao longo dessa semana todos os vídeos, as nossas orientações, tenham lhe sido útil. É claro, se você quiser ser nosso orientando, estaremos de braços abertos, esperando você. Se você não precisar da nossa orientação, fica muito tranquilo. Os meus vídeos continuam no YouTube, os vídeos do professor Fábio continuam no YouTube, e a gente está aqui para te ajudar. Tá bom? Valeu, um forte abraço, e a gente se vê em breve. Grande abraço, até mais. e a gente se vê em breve.